A CIDADE NO BRASIL 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 Um bom dia a todos Hoje a Palavra de Deus Nos convida A abrirmos o nosso coração Para vivemos A justiça A reconciliação E a paz Para sermos verdadeiros E olhar para os nossos Irmãos e irmãs Não com julgamento Mas com a certeza De que o amor do Senhor Nos perdoa E restaura a nossa vida Por isso Para celebrarmos Dignamente Esses santos mistérios Reconheçamos Que somos pecadores E certos Da sua infinita misericórdia Cantemos Pedindo perdão Senhor Tem piedade De novo Somos o teu povo Pecador Toma a nossa vida De pecado e dor Enche-nos Do espírito de amor Insultem Piedade De novo Somos o teu povo Teu povo Pecador Toma a nossa vida De pecado e dor Enche-nos do espírito de amor Deus Deus todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Cheios de gratidão Cantemos o nosso hino de louvor Amém 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 Dizemos e adoramos e nos purificamos e vos damos muitas graças. Por vossa glória está imensa. Senhor Jesus, filho ingênito, por ter o santo de Deus Pai, nós que o brilhante irá todo o contrato deste mundo. Tenho-lhe a grávida de nós todos, nós que tirás nosso frutado, as nossas peças a poder. Vós que estás eternamente à direita de Deus Pai, tem de piedade de nós todos, porque só vós é o Senhor Santo, porque só vós seis o Senhor. Diz a vós o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, por Deus só vós seis o Altíssimo. É no mião, o Santo Espírito, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o Teu pedido, a Tua oração, com todas as infianças. Vamos rezar pela igreja, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores. Por todos aqueles que pediram e contam com as nossas orações, de maneira especial pelas nossas famílias. E por todas as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. Senhor nosso Deus, que unís os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometês, para que, no meio da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, para o Deus com atenção, a palavra do Senhor. Amém. Leitura do livro de Isaías Eis o que diz o Senhor. Eu virei reunir todas as nações e todas as línguas, para que venham contemplar a minha glória. Eu lhes darei um sinal e entre eles enviarei sobreviventes às nações. A Tarsís, a Fute, a Lute, a Monsoque, a Roj, a Tubai e a Javá. Há as ilhas mortas que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações. De todas as nações, com ofrenda ao Senhor, eles andam a conduzir todos os vossos irmãos em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em permudarmos até o meu São do Monde, em Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo do Senhor. Também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grito, por todo o mundo, anunciei a boa nova. Eide, por todo o mundo, anunciei a boa nova. Amém. Louvai o Senhor, todas as nações, aclamai todos os povos. Eide, por todo o mundo, arraste-se a a boa nova. É firme a sua misericórdia para connosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Eide, por todo o mundo, arraste-se a a boa nova. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, já esqueceste a exortação que vos é dirigida como afilho dos que sois. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanemos quando ele te repreende. Porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. É para vós a correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o Pai não corrige? Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como batir de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai os vossos mãos fatigados e os vossos joelhos vacilados e dirigi os vossos passos por caminhos direitos para que o cujo não se extravie, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa noite, аствor-nibe, air flo, singung ordem, glória, adore, , unsere glória, 제� glória, glória, Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passavam. Alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo, abre-nos, Senhor, mas ele responder-vos-á, não sei de onde sois. Então, começareis a dizer, comemos e bebemos contigo, e tu ensinastes nas nossas praças, mas ele responderá, repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac e Jacob, e todos os profetas, e vós, acerdes, postos fora. Hão de vir do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e sentar-se a uma mesa no reino de Deus. Há muitos que serão dos primeiros, e há primeiros que serão dos últimos. Palavra da salvação. Glória a Deus. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Hoje, a palavra de Deus nos ajuda numa reflexão muito importante na nossa vida de cristãos. Porque muitas vezes, amados irmãos e irmãs, em alguns lugares, os cristãos têm uma consciência de serem, porque eles têm fé, porque eles obedecem os mandamentos, porque eles acreditam no Senhor, eles têm uma ideia no coração de ser melhor do que as outras pessoas. E muitas vezes, julgam as pessoas, porque estão levando uma vida correta, porque estão levando uma vida segundo a vontade de Deus, e aqueles que não deram certo, aqueles que não fizeram, que não conseguiram levar corretamente a sua vida, são julgados como se fossem pessoas que não fossem dignas, que não fossem pertencentes àquele grupo, que é um grupo santo. E muitas vezes, quando nós pensamos dessa maneira, que somos bons, que somos melhores do que as outras pessoas, nós começamos a julgar os outros. E o Senhor vai dizer na liturgia de hoje, que isso não é correto. Nós não podemos pensar assim, porque nós temos lá, no nosso prontuário, o nosso acertidão de batismo, a certidão da primeira comunhão, a certidão da confirmação, a preparação para sermos padrinhos do batismo, a preparação do matrimônio, o matrimônio, quando nós temos todos esses certificados, nós achamos assim, agora eu estou pronto, agora eu posso ir para o céu, porque agora eu sou melhor, eu tenho um lugarinho no céu, não é? Não é verdade. Não é só isso. Isso não basta. Se nós não tivermos o amor misericordioso de Deus no nosso coração, isso não adianta nada. Podemos estar preparados, certificados, prontos, mas se não formos cristãos de verdade, se não assumirmos a nossa fé, se não amarmos de verdade, nós não seremos nada. Quantas e quantas vezes, no meio da nossa assembleia, as pessoas que nós sabemos que são pecadoras, que fizeram alguma coisa errada, que quiseram se arrepender, que quiseram voltar, quantas e quantas vezes nós temos pessoas, que muitas vezes não fazem metade daquilo que nós fazemos, mas tem um coração generoso, um coração serviçal, um coração cheio de bondade, mas não pode ser aceito na comunidade, porque errou. Então ele não pode ser considerado como um membro da nossa comunidade. É errado isso. Pensar desta maneira é um erro na nossa vida. Fazer uma distinção de pessoas, separar as pessoas, não é justo. O povo de Israel tinha essa consciência. O povo de Israel era um povo escolhido, um povo amado, um povo eleito por Deus. Eles eram os prediletos de Deus. E aí eles fizeram tantas leis, tantos preceitos, que era impossível você se tornar membro do povo eleito de Deus. Era impossível você viver a fé judaica. Era impossível viver a fé do israelita. Eles colocaram tantas leis, dizendo que só nós, só nós é que somos bons. Só nós é que somos escolhidos. Só nós é que somos abençoados por Deus. Aí o que aconteceu? Eles receberam uma derrota muito grande numa guerra, foi levado presos, exilados, para outra terra estrangeira, e ali eles começaram a conhecer as outras pessoas. começaram a ver e a viver com outras pessoas. E aí enquanto eles começaram a viver com outras pessoas, a bateria no microfone do padre acabou. E quando eles começaram a fazer essa experiência do amor de Deus, e eles fizeram essa experiência, que outras pessoas, eles podiam ter contato, eles podiam conviver, conversar, eles começaram a perceber que os outros também eram bons, que os outros também tinham bondade, que os outros eram justos, que eles viviam também em família, e que muitas vezes eles tratavam a família melhor do que os próprios judeus. Que eles tinham preceitos, que eles tinham moral, que eles eram boas pessoas, que os estrangeiros, muitas vezes, eram melhor do que eles. E aí por causa do exílio, por causa da escravidão, eles começaram a pensar, olha, talvez as outras pessoas também sejam boas, talvez as outras pessoas, possam agir melhor do que nós, e talvez, olha a segunda lição, nós não fomos tão bons assim, porque se Deus nos castigou, com essa derrota, e com esse exílio, é porque nós pecamos, diante dos olhos de Deus. Essa foi as duas consciências, que na primeira leitura nós ouvimos falar, que o povo de Israel, já não tinha mais, eles começaram a perceber, que os pagãos, que os estrangeiros, também podem ser boas pessoas, e também começaram a perceber, que se eles estão escravos, que se eles estão sofrendo, é porque eles não foram tão bons assim. Então eles começam a reconhecer, que é preciso abrir o coração deles, é preciso abrir o coração, para que outras pessoas, e o profeta Isaías, da primeira leitura, estava vivendo esse tempo de mudança, esse tempo de mudar a consciência, de abrir o seu coração, então ele começa dizendo, uma profecia, que dói muito no coração, do povo de Israel, ele começa a profecia dizendo, que o Senhor, vai preparar um banquete, em cima do monte, uma mesa farta, com ricas iguarias, carne macias, vinho de melhor qualidade, e sentar-se-á a mesa, todos os povos, vindo de todos os cantos, do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e sentar-se-á a mesa, para participar do grande banquete, entenderam amados? O povo de Israel, pensava que só eles eram amados, e agora o profeta, começa dizendo, que o Senhor, vai preparar um banquete, em que todos, podem tomar lugar a mesa, isso é uma dor, no coração de Israel, e quando o Senhor, começa então a dizer assim, e depois, dentro desse povo, eu vou enviar, missionários, estrangeiros, pagãos, para anunciar o meu nome, nas ilhas mais distantes, bom, primeiro, os estrangeiros, vão sentar a mesa, segundo, eles é que vão anunciar, a palavra de Deus, e a leitura, termina com a dor maior, no coração de Israel, e dentre eles, dentre os estrangeiros, eu vou escolher, levitas, e sacerdotes, para oferecer, a oferenda, e a oblação, ao Senhor, e por causa disso, o povo de Israel, então, abre o seu coração, olha, aqueles que são de fora, também são boas pessoas, aqueles que são de fora, também são amados por Deus, aqueles que são de fora, também são filhos amados de Deus, e eu tenho que abrir o meu coração, para aceitar isso, quantas e quantas vezes, a gente vai brigando, por causa de classes, não é assim? Às vezes, é a cor da pele, né? Porque esse não é da mesma cor minha, então, ele não vale a mesma quantidade, não é assim? Às vezes, é por causa da região, ah, seu padre, eu sou do sul, ah, seu padre, eu sou do norte, ah, seu padre, eu sou da ilha, ah, seu padre, eu sou do continente, ah, seu padre, eu sou de tal lugar, não é assim? E se os outros não são, valem menos do que eles. Ou pior ainda, quantas e quantas vezes, alguém que na sua juventude, se perdeu, e aí volta para a igreja, a gente diz, ah, esse é um errado na vida, esse já não serve de nada, ou alguém que se separou, que vem à comunidade, e a gente não acolhe, como nós deveríamos acolher, ou fez uma opção de sua vida, de uma maneira completamente diferente, que nós esperamos, nós logo colocamos fora de casa. E os filhos, que fazem uma coisa errada, então, a primeira coisa que nós pensamos, é fazer o que? Abandoná-los, e colocá-los fora de casa. Aqui na minha casa não, de jeito nenhum. Quantas e quantas vezes, nós fazemos isso? Quantas e quantas vezes, nós separamos, seccionamos, os bons, dos maus? Porque ele não fez, como eu fiz, então ele não é bom, coisa nenhuma. Agora, presta atenção, se você não fez, foi por graça de Deus. Se você não fez, porque Deus te ajudou, de uma maneira imensa, porque senão você faria igual, ou até pior. Prestar atenção, amados. Por isso, a primeira leitura hoje, diz para nós, que nós não podemos julgar as pessoas, que nós não podemos condenar as pessoas, que todas as pessoas, são iguais, que não existe aquele, que é predileto do Senhor. E porque não existe, o predileto do Senhor, eu não posso achar, que sou melhor, do que as outras pessoas. Por isso, o evangelho de hoje, olha que interessante, o evangelho, o evangelho tem palavras, profundas, que devem marcar, o nosso coração. Jesus está passando, de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor, e de repente, alguém pergunta, Senhor, quem é? São poucos, aqueles que salvem? Senhor, é verdade, que são poucos, aqueles que se salvem? A pessoa que fez a pergunta, queria saber do número, quantos é o que se salva? Quantos são? São muitos, ou são poucos? E vocês prestaram atenção, que Jesus não responde a pergunta, Ele não responde, sabe por quê? Porque a pergunta está errada, quando alguém pergunta, uma pergunta errada, a resposta, seja ela positiva, ou seja ela negativa, vai estar errada também, vai estar incompleta, então, quando eles fazem a pergunta, Senhor, são poucos, aqueles que se salvem? Jesus não responde, ela está errada, e aí Jesus responde, mas abrindo a largamba visão, dizendo assim, olha, esforçai-vos, esforçai-vos, para entrar pela porta estreita, esforçar significa o quê, amados irmãos? Nós precisamos ajudar o nosso coração, nós precisamos na nossa vida, moldar o nosso coração, para poder entrar pela porta estreita, senão nós não conseguimos, e para entrar a porta estreita, o que nós precisamos fazer? Tornar-se pequeno, senão nós não entramos, uma pessoa grande, uma pessoa alta, uma pessoa com o nariz assim, vai bater a testa na parede, não vai entrar na porta, uma pessoa gorda, cheia de si mesma, toda poderosa, não é assim? Não vai entrar na porta, não adianta nem ficar do lado assim, que não entra, não é assim? Porque ela é cheia de si, porque ela é toda alta, porque ela é toda cheia de si mesmo, não vai entrar, uma vez na Terra Santa, eu aprendi uma lição magnífica, tem a igreja da Natividade, onde nasceu o lugar, onde nasceu o menino Jesus, a igreja, a porta dela, ela foi feita três vezes, a primeira, quando os cristãos construíram a igreja, era enorme, porque as portas das igrejas, tem que ser sempre enormes, não é assim? A porta era enorme, quando os muçulmanos, tomaram a cidade santa, eles entravam de cavalos, e tudo dentro da igreja, então o que eles fizeram? Diminuiram a porta, para que ele não pudesse entrar nos cavalos, só que eles diminuíram tanto a porta, que a porta é mais ou menos desse tamanho, então se você quiser entrar na igreja, em pé você não entra, ninguém entra naquela igreja, assim, todo de pé, então para entrar na igreja, o que você tem que fazer? Baixar, se você não baixar, você não entra, e você tem que entrar assim na igreja, entenderam? Então, para esforçar, para entrar na porta estreita, o que nós temos que fazer? Tornar-se pequeno, senão nós não entramos, então se a humildade, não tomar conta do nosso coração, no reino dos céus, nós não entraremos, porque se nós continuarmos o Evangelho, ele vai dizer, esforçai-nos, para entrar pela porta estreita, porque quando o Senhor se levantar, e fechar a porta, ninguém entra mais, e aí as pessoas que estão lá fora, começarão dizendo, Senhor, abre-nos a porta, nós te conhecemos, e aí o que o Senhor vai dizer? Afastai-vos de mim, porque eu não te conheço, mas como? O Senhor pregou nas nossas praças, nós comemos, nós bebemos contigo, o Senhor estava no meio de nós, amados irmãos, quem são essas pessoas, que ficaram para fora, a gente consegue reconhecer elas? Quem são elas? No Evangelho, são os deus, não é assim? Porque Jesus comeu com eles, não comeu? Jesus bebeu com eles, não bebeu? Jesus pregou nas praças dele, não pregou? Então são eles, eles que eram os religiosos, eles ficaram aonde? Para fora. Agora, se nós trazemos essa palavra para nós, quem é que come e bebe com o nosso Senhor, todo final de semana? Quem? Quem é que ouve Jesus pregar, todo final de semana? Quem? Quem é que ficou para fora? Prestar atenção, essa é uma exortação para a nossa vida, não adianta nós pensarmos, que aqueles que não vêm, são piores do que nós, que não são não. Cuidado, que você achado, já tem o céu garantido, chegar lá em cima e dizer, eu não te conheço. Imagina como é que vai ser difícil? Por isso, amados irmãos, esforçar-nos. Esforçar, no grego, significa agonia. Agonia significa o quê? A mulher que está em dores de parto, esperando o nascimento do seu filho. Esperar significa isso, fazer com que toda a sua força, toda a sua luta, para poder entrar na vontade de Deus. Com a humildade do nosso coração. Ah, seu padre, mas assim, essa palavra é muito difícil. Eu venho, eu participo, eu faço todas as coisas, eu dou a minha vida, eu dou o meu tempo, e agora o senhor fala que eu não vou entrar no reino dos céus. Não, você vai entrar no reino dos céus. Mas quando você faz todas essas coisas, você faz por causa do orgulho do seu coração, ou por causa da humildade do seu coração. E em todas essas coisas que você faz, você ama de verdade? Ah, padre, mas eu rezo, eu sofro tanto, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho tantas realidades. Preste bem atenção. O que nos fala a segunda leitura de hoje? Se você tem os seus sofrimentos, se você tem as suas dificuldades, preste bem atenção. Alegra o teu coração, porque Deus te reconhece como filho, e não como estrangeiro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Um professor, uma pessoa que é professora ou professor, e é pai e mãe também. De repente acontece assim, que ele vai começar o ano na escola, e o seu filho está na mesma sala que ele dá aula. Ele vai tratar o seu filho diferente dos outros? Não. Ele tem que tratar todo mundo igual. Não é verdade? Ele tem que torcer para que as pessoas aprendam, para que as crianças passem de ano, para que as crianças abram os seus corações. Não é assim? Então ele vai exigir de todo mundo. Mas e se seu filho começa a faltar, a não fazer as coisas com zelo, a perder as notas, o que ele vai fazer? Ele vai exigir mais. E ele pode, porque ele é pai, ela é mãe, e ele vai exigir mais. Não, você tem que fazer mais. Você é meu filho, vai ter que fazer, e vai fazer melhor. Não é assim, amados irmãos? Eu pergunto para vocês, os pais, corrigem os filhos, porque ama ou não? Porque ama. Os pais castigam o filho, por quê? Porque ama. Se você não corrige, e se você não castiga, aí você chama-se indiferença. E indiferença é o maior pecado que existe na nossa vida. Se nós corrigimos, se nós castigamos, é porque amamos. Agora, se nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim, ai, nós sofremos tanto. Qual? Se nós sofremos tanto, é porque Deus nos trata como seus filhos. Todos são iguais, mas ele exige mais, porque ele sabe que pode. Porque nós somos os seus filhos. e ele não manda castigo sobre nós, mas ele simplesmente ajuda a educar a nossa vida. Então, hoje, amados irmãos, abramos o nosso coração com toda a humildade, que para pertencer ao reino de Deus, nós precisamos fazer o quê? Reconhecer que somos amados, reconhecer que somos filhos, mas nunca julgar nem condenar ninguém. Faça só uma pergunta no seu coração hoje. Se hoje, você se apresentar lá no céu, se hoje, o Senhor te chamar para o céu, você vai ter o quê nas mãos? Só os certificados que você é cristão? Ou você vai ter boas obras de amar e não julgar os teus irmãos? Preste bem atenção. Só entra pela porta estreita quem se fizer pequenino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, nos coloquemos em pé, e vamos juntos confessar a nossa fé. Creio em Deus, só Deus, Pai e todo o Deus, Criador, Cheio da Terra, de todas as coisas visíveis e visíveis. Creio em Deus, só Senhor Jesus Cristo, Cristo e Deus, que nasci do Pai antes de todos os céus, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, gerado, amigliado, com seu substancial ao Pai, por Ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, por nossa salvação, desceio dos céus, e se tornou, e se tornou, pelo Espírito Santo, e se tornou, e se tornou, e se tornou, e se tornou, também por nós, foi crucificado, sobre os milagres, pedecer, e se tornou, e se tornou, e se tornou, ao terceiro dia, conforme as escrituras, e se tornou, aos céus, onde está assaltado, à direita do Pai, e de novo, há de vir a sua glória, para julgar os vivos, e os mortos, e o seu reino, não terá fé, creio em Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e o certo Pai, e o Filho, e com o Pai, e o Filho, adorado, e glorificado, Ele, que faleu, pelos profetas, creio na Igreja, luna, santa, católica, e apostólica, professos ao batismo, para a repressão, dos pecados, que espera a ressurreição, dos mortos, e a vida, de muito, que há de vir, Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos elevar a Deus, os nossos pedidos, nossas preces e intenções, na certeza, de que o Senhor, nos atenderá. Irmãos e irmãs, oremos por nós, e por todos os homens, pedindo ao Pai, e a quem nos reuniu, a graça de escutar-vos, as palavras de Jesus, e digamos com humildade, atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pela Igreja Santa, que vive na nossa diocese, para que nos chame, a contemplar a glória de Deus, e esteja atenta, aos sinais da colisão, entre os mais jovens, oreus. Atendei, Senhor, a nossa prece. pelos responsáveis dos Estados, e dos governos, para que Deus lhes conceda, o feliz exercício, dos seus mandatos, e a força de assegurarem, aos cidadãos, o pão, do corpo, e do espírito, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos fiéis de todas as confissões cristãs, para que vivam a verdade, a verdade da fé, e as suas obras, e não se fechem nas suas tradições, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos aqueles que, por todos os que nos quatro cantos da terra, são considerados os últimos de todos, para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa do Reino dos Céus, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por nós aqui presentes, a quem Deus trata com filhos, e pelos ausentes que estão em maior dor ou aflição, para que todos respondamos ao apelo da Palavra de Jesus, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, escutai a oração do vosso povo, para que os nossos corações, possam tornar-se sinal daquele, que na cruz, abriu a seus irmãos o caminho da vida. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, amém. oracionais. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever, é nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente É verdadeiramente nosso dever é nossa salvação dar-nos graças sempre e em toda parte para manifestar o esplendor da vossa glória viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes os caminhos da salvação por Cristo nosso Senhor por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença proclamamos a vossa glória cantando numa só voz O Deus do Universo Santo Santo é o Senhor Nós chorarão a vossa glória Osana, Osana nas alturas Osana desde três vezes Santo e bendito seja aquele que em seu nome veio ao mundo que em seu nome veio ao mundo Osana, Osana nas alturas Osana desde três vezes Santo Vós Senhor sois verdadeiramente santidade reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente vos suplicamos santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que Ele se empregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu a seus discípulos dizendo tomar todos e comer isto é o meu corpo que será entregue por nós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu a seus discípulos todos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição de vosso filho nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios humildemente vos suplicamos e participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecemos todas as intenções que colocamos no início desta nossa Eucaristia e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram neste mundo admiti-os na luz da vossa presença tem de misericórdia de nós Senhor e dai-vos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e seu castíssimo esposo São José os bem-aventurados apóstolos também com Santa Teresinha do Menino Jesus São Francisco Xavier São Luís Rei da França cujo dia hoje nós celebramos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda onda e toda glória agora e para sempre Amém obedientes a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento ousamos dizer Pai nosso que estejas nos seres santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso cada dia nos dá hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoai-nos a quem lhes está ofendido e não nos deixeis cair a tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz ameis os nossos pecados mas a fé da vossa igreja dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco saudai-vos na paz de Cristo Amém A paz se faz no meu amor a paz se faz no meu amor a paz se faz enero a paz se faz enero em ao meu amor a paz se faz oh Senhor eu quero ver com o nosso A paz e o fruto da sensibilidade, que és que nos obras de boa vontade. O velho de Deus retirar-se o portado do mundo, que é de piedade de nós. O velho de Deus retirar-se o portado do mundo, que é de piedade de nós. O velho de Deus retirar-se o portado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tinha o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Jesus Cristo, pois, creio neste Pão, é comunhão, é comunhão, com sua igreja missionária em ação, é comunhão, o Deus livre, meu amém, que dia a dia tem a nossa direção, com ele vamos levar o que o rei, com sua igreja missionária em ação, é comunhão, é comunhão, é comunhão, Jesus Cristo, pois, creio neste Pão, é comunhão, é comunhão, com sua igreja missionária em ação, é comunhão, o Deus livre, meu amém, Deus livre, meu amém, é comunhão, é comunhão, é comunhão, é comunhão, Jesus Cristo, pois, creio neste Pão, é comunhão, é comunhão, Deus livre, meu amém, é comunhão, é comunhão, é comunhão, é comunhão, Deus livre, meu amém, é comunhão, é comunhão, é comunhão, Jesus Cristo, pois, creio neste Pão, é comunhão, é comunhão, é comunhão, Amém. 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 Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da Vossa misericórdia, e fazemos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 do Senhor, ao comungar do corpo e sangue de Cristo, entendam que não estão sozinhos, mas que são amados pelo Senhor, que olham-os como filhos amados, e possam encontrar força para com coragem entrar pela porta estreita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, vão em paz. Hoje nós podemos sentar um instante, porque nós temos alguns anúncios, e conforme vai chegando perto de setembro, os anúncios aumentam, não é? Então nós temos o nosso boletim informativo que já está pronto, com todas as atividades que nós temos para esta nossa próxima semana. Lembrando que no próximo final de semana, nós temos a Festa do Espírito Santo no Parque Português. Então, portanto, nós temos missa no sábado, às 5 horas da tarde, no domingo, às 9 horas da manhã, às 11 da manhã e às 2 horas no Parque Português. Está bem? Então no próximo domingo nós temos três missas. Então, às 9, às 11 e às 2 horas da tarde no Parque Português. Então todos estão convidados a participar conosco. Lembrando que o próximo final de semana é um final de semana longo, não é? Porque na segunda-feira nós temos um feriado. Então na segunda-feira, dia 2 de setembro, o ofício estará encerrado, tá? Então é até porque é um feriado, né? E o ofício está encerrado. Senão o pessoal liga e fala assim, ah, mas o seu padre, o senhor nunca atenta o telefone. Mas no feriado, não é? Então o ofício está encerrado, tá certo? Então na segunda-feira, no feriado longo. Lembrando também que nós estamos para iniciar o encontro de catequese. Para iniciar a catequese. Então no dia 8 de setembro, nós faremos o levantamento dos cartões, tá certo? Para que nós possamos então iniciar assim a nossa catequese. Então no dia 8 de setembro, é a missa de abertura da catequese e o levantamento dos cartões. Em todas as missas do domingo, tá? Então após a missa das 9, nós temos o levantamento. A missa das 11 e aí esperando entre a missa das 11 e meio-dia e meia, o levantamento dos cartões, tá? Então por favor, avisem que nós iniciaremos a catequese no dia 8 de setembro. E lembrando também que como nós iniciamos a catequese no 8 de setembro, nós iniciamos também de volta a missa do meio-dia e meia-hora, tá? Então no final de semana, no 8 de setembro, nós teremos a missa das 9, às 11 e ao meio-dia e meia-hora. Não confundam achando que a semana que vem já tem a missa do meio-dia e meia-hora. Não! Chegar aqui no meio-dia e meia, o padre já está indo para o papo português, tá certo? Então aqui nós temos então todas as datas, todos os horários, para que nós possamos então participar. Lembrando que aqueles que têm funções, os ministros da Eucaristia, os leitores, os cantores, a nossa escala para o mês de setembro já está pronta. Então quando vocês passarem ali, olhem pegar a escala no mês de setembro, que ela já está pronta para as nossas funções. Então hoje eu estou muito feliz e gostaria de apresentar para vocês nossos novos acolites. Eles fizeram um trabalho muito bom hoje, não é? Então Alex, stand up Alex, e Dalila. E a Dalila, clap as mãos para eles. Obrigado muito, hein? Você fez um trabalho muito bom. Ok? Então agora nós rezamos por eles e por todos aqueles que querem sempre nos ajudar aqui no altar, tá? Então quando querem, deixem as crianças nos ajudarem aqui no altar, que assim vai despertando no coração deles o interesse de servir a igreja, tá bem? Vamos ficar em pé então, e vamos pedir a bênção e a graça de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. E a bênção de Deus todo poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado domingo a todos e uma boa semana. Com a paz e a paz. Amém. 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 Amém.